Bom, o Moleque Atrevido foi um pedido do Bira Bahia para fazer uma música para os meninos de São Paulo, porque o Bira sabia que esse grupo tinha toda uma história de samba mesmo, na raiz, todo mundo ouvia, filho de gente que sempre escutou samba, sempre ouviu a raiz do samba, mas naquela época, parece que estava começando alguma coisa parecida com essa, os meninos, alguém estereotipou que eles poderiam colocar calça bem apertadinha, não precisava ser aquelas calças, igual a dos sambistas, calças de linho largas e tal, e umas camisetinhas mais assim, trabalhar forçado, trabalhar os músculos, e principalmente também pintar o cabelo, alô, vermelho, azul, qualquer coisa. Mas ele sabia da história dos meninos que estavam vindo aí. E tinha um repórter, tinha um jornalista em São Paulo, que estava baixando o cacete neles, porque não tinha parâmetro, não é? Não pode estar vindo de um gostar de samba mesmo, e estar tocando aquilo com calça justa, com cabelo pintado e colorido e tal. Eu só perguntei a ele se ele garantia que os garotos curtiam mesmo o samba raiz, né? E quando deu essa garantia, aí eu fui embora para fazer música, eu tive o prazer de ter parceiros também, mas esse convite foi esse, e esse grupo chama-se Exaltação.